A seguir, Clube do Sommelier. Oferecimento. Rede Menor Preço Supermercados. Aqui você tem os melhores vinhos. Miolo Wine Group. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Melquias Isotel. A sua casa fora de cá. Na Canesse Montanaris você encontra os melhores rótulos de vinhos chilenos, importados, nacionais e espumantes da cidade. Restaurante Kazuki, no Bessa Shopping. Fome. 3023-9479. Como lugar de dedicação, de trabalho e dos frutos que daqui brotam e crescem. Em cada terroir, em cada estação, em cada taça, a Miolo Wine Group continua fazendo o que sabe de melhor. Miolo Wine Group. Vinhos finos e espumantes de qualidade. Melquias Isotel. O primeiro hotel com elevador da cidade. Sete andares e 40 apartamentos. Localizado no Centro Comercial de Patos. Com zona Wi-Fi e um delicioso café da manhã. Os apartamentos são dotados da mais completa infraestrutura. Incluindo ar-condicionado, TV e frigobar. O projeto de ambientação foi da Cria Arquitetura. Melquias Isotel. A sua casa fora de casa. Se você pensa em comida japonesa, pense Kazuki. Restaurante Kazuki. Agora com almoço das 11 da manhã às 3 horas da tarde. E janta das 6 horas da tarde até às 11 e meia da noite. Restaurante Kazuki, no Bessa Shopping. Fome. 3023-9479. A Canesse Montanaris você encontra os melhores rótulos de vinhos chilenos importados, nacionais e espumantes da cidade. Além de uma variedade de azeites, tomates secos e acessórios. Venha nos visitar a Avenida Afonso Pena, 383 Peça. Fone 3576-2000. Olá! Boa noite! Está no ar mais um programa Clube do Sommelier. Hoje, Dicas de Vinhos da Semana, muito especial. Aqui, diretamente do Aqua Resto Lounge. E uma entrevista com o meu amigo e colega, Fábio Maia. Bom, estou aqui com o meu amigo e colega também, Fábio Maia, que é chefe de gabinete do governador da Paraíba. E é um colega que também tem o seu programa de TV. Só que o dele é complemento do meu. O dele é o programa Degustando Conversa, na TV Borborema. E é sobre a gastronomia. Eu não gastronomia, mas focado na gastronomia, onde ele é um verdadeiro gourmet. Uma pessoa que tem essa paixão. Eu acho até, vou para o paixão, meu. Acho até que é para amenizar um pouco da correria, do trabalho intenso que ele tem no estado da Paraíba. Bem nacionalmente também, que ele acompanha o governador do estado da Paraíba. Tudo bem, Fábio Maia? Tudo bom. Beleza. Me diz uma coisa, o que é que fez você passar a ter esse foco em casa? Elaborar um prato? São pratos bem elaborados e tal. Isso se faz para quem se ama, para quem se gosta, para os parceiros, amigos e tal. Como foi esse start? Primeiro dizer que é muito proveitoso para a gente estar aqui. Você já esteve lá no nosso programa, né? Foi. Falando, falando lá, harmonizando os pratos que a gente fazia com o vinho. Você tem todo esse talento, né? Todo esse conhecimento. É importante que a gente perceba que não existe gastronomia sem vinho. Sem vinho. E na verdade o vinho também, ele tem... São parceiros. São parceiros há milênios, né? São irmãos sem a mesa, eu diria. Não tem como você fugir disso. Na verdade, a gente quando termina e começa a morar só, a tendência é que você tem que cozinhar. E variavelmente você vai para a cozinha. Minha mãe era uma boa cozinheira. Eu gostava muito. Foi professor universitário aí, depois se aposentou como professor universitário. Eu gostava muito de bons pratos, né? De uma boa... Não era tão boa em comer, na verdade. Não tinha muito. Mas eu gostava muito que as pessoas se servissem bem. É, sempre. Receber bem as pessoas. Se servissem bem, é sempre muito títulos do nordestino, né? Essa questão de servir bem. E isso termina instigando, instigando a gente. E ao mesmo tempo também, como você bem disse, a gente termina conhecendo o mundo, conhecendo o Brasil. A nossa gastronomia é muito forte no nordeste. É na mesa. Na mesa onde se constrói muitas coisas, né? Seja a questão da construção familiar, seja um bate-papo com os amigos. Enfim, termina envolvendo muitas coisas. E aí a gente vai ficando curioso. Vai vendo os pratos bonitos, né? Vai ficando curioso. Eu gosto muito, toda viagem que eu faço, eu sempre procuro muito a parte cultural e a parte de artesanato. E também a parte de mercado. Eu tenho um fascínio muito grande. Ou seja, porque eu sou de Campina Grande, quem é de Campina Grande, o mercado, a feira central, sempre chama muita atenção, né? É verdade. É muito pungente. A pungência de Campina Grande e a formação de Campina Grande está muito ali. Se bem que está um pouco abandonada, mas isso é outra, isso é apenas um detalhe, porque você não perde aquela tradição que você tem em Campina Grande. Mas o mercado não conseguiu acabar com os mercadões, né? Os mercados, feiras livres e tal. E se reinventaram, né? E se reinventaram. Você chega, por exemplo, no mercado municipal lá em São Paulo, é uma coisa interessante. Você envolve tudo, né? Seja da questão do ingrediente, da bebida, se encontra... Os temperos maravilhosos, frutas, todos os países do mundo. E aí você começa a ter essa visão. E aí me interessou. Comecei, fiz alguns cursos de gastronomia. E hoje eu gosto muito de cozinha. Eu não sou um chefe, porque acho que para ser chefe você tem que ter toda uma formação. É a mesma coisa de você dizer... Você pode até ser um bom bebedor de vinho, conhecer até alguma coisa, mas você sabe que tem que ter uma formação. Que você é uma pessoa que procurou isso, que conhece bem, né? E teve toda uma formação para você estar hoje no patamar que está. Não dá para você simplesmente... Pois no programa dele fez um tremendo bom prato. Realmente eu fiquei bobo. E ele escolheu também o vinho. Pediu para mim escolher o vinho. Mas já estava... Eram vários vinhos. Para combinar, para harmonizar com o prato que ele elaborou. E eu não esqueci, né? Foi uma honra para mim participar do programa dele. Assim como também neste momento. Ele está participando do programa Clube do Sommelier. Para você aqui. Fábio Maia, me diz uma coisa. Quando começou a tua... Essa atividade mais pedagógica ou de ensino? Você é professor também, né? Eu sou professor. Tenho 25 anos de sala de aula. Já é um bom tempo. Vou dizer minha idade. Mas quando você tem 25 anos de profissão, você já estima com a idade. Mas eu comecei muito cedo. E aí você entra nesse mundo que é um fascínio, magistério. Eu costumo dizer que eu sou professor por vocação. Eu critico muito. Até alguns colegas que chegam muitas vezes dizendo que sou sofressor. Eu não escolhi minha profissão para sofrer. Eu escolhi minha profissão pelo que eu queria. Foi uma escolha. Se eu tivesse que escolher, escolheria novamente o que eu me realizo. Eu acho que qualquer profissão, antes de qualquer coisa, é realização. É por isso que a gente vê muita gente frustrada. Porque passa num concurso público, talvez tenha uma estabilidade financeira ou profissional que buscasse, mas não tenha realização pessoal. E acho que a vida é tão curta que se a gente não for procurar os prazeres que a vida pode nos dar no sentido correto, no sentido de você se realizar enquanto ser humano. Porque a gente não só tem fome de alimentos, fome de comida. A gente também tem fome de beleza. É a subjetividade que nos move. E acho que a formação profissional é isso. Por isso que eu fico, às vezes, critico alguns colegas e vou até para o debate. Por isso. Porque eu acho que eu sou professor. Eu estou hoje secretário do governo, mas é algo que é passageiro. O poder é ter só o lado de cima do criador. Todo e qualquer outro poder, ele é passageiro, ele não se mantém. E o que fica é as relações boas entre as pessoas, o contato, o conhecimento e aí as sensações. E os embates de ideia também. Isso, importante. Porque você só consegue construir se você tiver essa capacidade de escutar e ao mesmo tempo também interagir com as pessoas. Eu acho que isso é importante. Exatamente. Foi a partir de quando que você começou, a partir de quando você começou a passar de um professor que nunca deixa de ser, né? Porque meus alunos sempre estão próximos de mim. Das poucas instituições que é permanente. Você encontra, às vezes, um camarada que foi meu aluno, hoje é professor, colega, colega de profissão, mas ainda termina me encontrando e chamando de professor. Você nunca deixa de ser. Bom, as dicas de vinhos de hoje, da semana, são três vinhos realmente sob medida para você. Tem bom gosto, que sabe, que gosta de entender um vinho novo, um lançamento, um vinho de alta qualidade. O primeiro, esses vinhos que eu vou trazer para você, é o Clip, que é um vinho verde da região do Verde. Esse vinho branco, realmente magnífico, excepcional, custo prazer, é a dica da semana. E você encontra aqui mesmo, no restaurante Aqua Restore Lounge. O segundo vinho, esse daqui eu conheço muito bem, ele faz parte das baterias de degustações do 19º curso sommelier, de uma pessoa Campina Grande e Patos. E o próximo curso sommelier, que tem início dia 4 de agosto. Bom, esse aqui é o Canessa, é o vinho ícone da casa, Canessa. Canessa sem modo de análise. Canessa é uma vinícola chilena que você encontra, inclusive, um parceiro, aliás, a nossa anunciante também. Esse é um vinho extremamente elegante, sedoso, com toque de secreto de baunilha. É um vinho muito rico, por isso que ele é o ícone da casa. É uma confecção bem elaborada, mais demorada, com passagens em barris. Esse aqui, eu assino embaixo, excepcional, custo prazer. É um grande vinho e tem um preço realmente muito interessante para o tamanho da qualidade que ele possui. Para quem gosta dos vinhos encorpados, porém macios, esse daqui é a dica, eu finalizo com esse daqui, é a Oranga Cabernet Sauvignon 2009, já com 6 anos em garrafa. Já está extremamente macio, saboroso, com retrogosto muito longo e também é bastante encorpado. O encorpado é aquela coisa que tem peso em boca, que tem um retrogosto, já também é mais demorado, mas o vinho de altíssima qualidade, Oranga 2009 Cabernet Sauvignon, eu indico todos esses vinhos que você encontra aqui no restaurante, no Aqua Restor Laude. A todos vocês, meu muito obrigado. Até a próxima quinta-feira, aqui pela sua primeira e única TV Master. Tchau, tchau. Você assistiu Clube do Sommelier. Oferecimento Rede Menor Preço Supermercados, aqui você tem os melhores vinhos. Miolo Wine Group, vinhos finos e espumantes de qualidade. Melquias Hotel, a sua casa fora de cá. Na Canesse Montanaris, você encontra os melhores rótulos de vinhos chilenos, importados, nacionais e espumantes da cidade. Restaurante Kazuki, no Bessa Shopping. Fome, 3023-9479. Como lugar de dedicação, de trabalho e dos frutos que daqui brotam e crescem. Em cada terroir, em cada estação, em cada taça, a Miolo Wine Group continua fazendo o que sabe de melhor. Miolo Wine Group, vinhos finos e espumantes de qualidade. Melquias Hotel, o primeiro hotel com elevador da cidade. Sete andares e 40 apartamentos, localizado no Centro Comercial de Patos, com zona Wi-Fi e um delicioso café da manhã. Os apartamentos são dotados da mais completa infraestrutura, incluindo ar-condicionado, TV e frigobar. O projeto de ambientação foi da Cria Arquitetura. Melquias Hotel, a sua casa fora de cá. Se você pensa em comida japonesa, pense Kazuki. Restaurante Kazuki, agora com almoço das 11 da manhã às 3 horas da tarde. E janta das 6 horas da tarde até às 11 e meia da noite. Restaurante Kazuki, no Bessa Shopping. Fome, 3023-9479. Na Canesse Montanaris, você encontra os melhores rótulos de vinhos chilenos importados, nacionais e espumantes da cidade. Além de uma variedade de azeites, tomates secos e acessórios. Venha nos visitar a Avenida Afonso Pena, 383 Bessa. Fone 3576-2000. Fone 3550. Fone 3570. F170. F3170. F канал 31.